E aqui está, pessoal, a única coisa que nos restou para a gente poder capturar de vez o palhaço maligno. Porém, lê aqui, Pérola. Pérola, Reis, dia 23 do 11, às 24... Quase. Às 14 e... Qua? 40. Isso! Gente, às 14 e 40, ele disse que ia estar aqui na nossa casa. Ele disse isso, pessoal. Vocês vão ter coragem de procurar ele pela casa? Que horas são? Que horas são? Que horas são? Olha aí que horas são, filha. Eu não estou com o celular. Não está? Olha aí, palhaço malvado. Que horas são? Gente do céu! 1, 2, 14 e 40. Vai, vai, vai. Junta todo mundo aqui. Eu não quero que vocês fiquem aqui passando perigo. Vamos fazer o seguinte. Vocês acham melhor a gente ficar juntos ou a gente se dividir e procurar ele? Acho que tá junto. Ai, meu Deus, gente. Hoje tá um dia muito estranho, ó. Tá uma chuva, tá uma tempestade, Pérola. Ai, gente, deixa eu pegar essa luz. O que a gente faz? Você que é dona do tudo, fala pra gente, dá uma ideia. Pérola, gente. Ele pode estar ouvindo. Vamos. Vamos ver a cortina. Não, não precisa. Você dá uma ideia. A gente fica junto ou a gente vai separado procurar ele? A gente fica junto. Então vai, pega na mão de todo mundo e bora. Johnny, LOL, vem ajudar a nós. Vamos. Ai, gente, ó, qualquer coisa, vocês saem. Correndo e grita. Ué. Eu sei que vocês não falam, mas nesse momento vocês vão ter que gritar, tá bom? Pérola, por onde que a gente começa? Vem, vem, vem. Todo mundo desmontado. Dá a mão lá. Dá a mão. Cuidado. Começa por onde, filha? Vamos, a gente tá aqui dentro da pérola. Ai, meu Deus do céu, gente. Que perigo. Tá aí? Ai, gente, cuidado. Bate aqui. Não, aí ele não tá. Vai pra lá. Vamos lá, filha. Vai lá. Dentro da geladeira. Dentro da geladeira. Ele tá aí, filha? Não. Cuidado, cuidado. Vem pra cá. Por aqui. Aqui nos verbários. Aqui. Gente, fala baixo, filha. Ele pode estar em qualquer lugar. Será que ele tá na cozinha? Aqui, mãe. Ele pode estar aqui. O filho, é fala baixo. Ele não tá na geladeira. Fecha a geladeira. Não era de... Fecha a geladeira. Não era de comer. Palhaço bonzinho. Olha aqui, Pérola, que eles tão fazendo. Gente... E se não é uma coisa que se faz e tá vencida. Quer morrer? Não é pra hora de comer. É hora de procurar o palhaço maligno. Eu... Ai, meu Pérola do céu. Eu achei que ele tava ali. Que susto. Ai, eu tô com medo. Ai, eu também. Vocês tão fazendo muito barulho. Ele vai correr se ele tiver aqui. A gente tem... Ó, vocês não sabem nem armar plano. Olha o seguinte, Pérola. Ai, ele pode ter o bolo. Não, filha. Ele não tá aí no bolo. Ó, é o seguinte, vem cá. A gente vai ter... Ó, a gente vai ter que ir volantando. Olha aqui. Se ele tiver aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos sair correndo de novo? Não vale. A gente tem... Ah, você vai bater nele? Você vai ter coragem? O palhaço malvado? Vocês têm medo, ó. Vocês têm que criar coragem. Vocês me ajudam? Filha, você vai ser corajosa? Pega uma corda. Pega uma corda na gaveta. Vamos lá pegar aqui. Aqui, pega uma corda. Mãe, se ele estiver na minha casinha... Ai, não tem a casinha. Pega a corda. Pega, pega. Na casinha, não. Gente, será que ele está na casinha da árvore da pérola? Filha do céu, a casinha não estava fechada e agora está tudo fechada. Gente, vamos. Vamos, gente. Abaixo. Dá a mão. Cuidado. Todo mundo está com medo, não vai dar certo. Ai, gente, está uma tempestade aqui. Está uma chula. Cuidado. Cuidado com isso, palhaço malvado. Coragem, filha. Coragem. Gente, será que ele está na casinha da pérola? Gente, parece que eu vi ele. Peraí, não sei se é coisa da minha cabeça. Parece que eu vi ele ali na coisa do papai. Não. Parece que eu vi ele. Será que era ele, gente? Galerinha, me ajuda. Vocês viram ele ali? Parece que ele estava dentro da caixa. Não era? Ai, não era então. Então, vamos. Ali. Não é esse, viu? Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. É ele. Aonde? Aonde? Gente, é ele mesmo. Porra. Não, não corre. Não corre, coragem. Pera lá. O plano, o plano em ação. O plano em ação. Vai, vamos derrubar a casa. Vai. Derruba. Derruba. Vem, Pérola. Não chora. Vem, Pérola. Vai, derruba. Sai daqui. Não. Não, gente. Cuidado. Vem, Pérola. Cuidado, gente. Vai. Pega ele. Pega ele. Vocês dois. Amarra. Amarra. Ai, gente. Do céu, que medo. Não, não. Baixa no seu. Pega. Olha lá. Pega, mãozinha. Pega, segura. Gente, a nossa filha fica longe. É perigoso para você. Vai. 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 Pega ele. Pega ele. Eu vou pegar. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Some daqui. Gente, cuidado. Não. Não, minha filha não. Solta a minha filha. Solta a minha filha. Não. Cuidado. Cuidado. Solta a minha filha. Vai. Pega ele. Prende ele na caixa. Isso, isso, isso. Força. Prende ele na caixa. Segura ele. Pega ele. Pega ele. Pega. Corra. Pega. Não. Minha filha não. Minha filha não. Solta ela. Solta ela. Pega o bovinho. Pega o bovinho. Não. Pega ele. Não, minha filha. Corre. Não. Pega. Prende ele. Prende. Prende. Vai. Filha, cuidado. Filha, fica aí. Prende. Cuidado. Cuidado, filha. Sai daí. Tranca ele. Vai, 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 vai. Tranca. Tranca. Cuidado. Vai, vai, vai. Isso. Isso. Sai daí, filha. Ai, gente, pessoal. Tô morrendo de medo. Fecha. Aqui, fecha, fecha com a corda, tá? Amarra a corda. Você tá preso. Ai, meu Deus do céu. Eu quase peguei com ela, gente. Ai, meu Deus do céu. Quase que eu fiquei preso. Nossa, filha do céu. Amarra ele. Amarra ele. Você tá preso aí. Isso. Põe a corrente, vai. Nunca mais ele vai sair daí agora. Ai, gente. Caiu em cima dele. Caiu tudo em cima dele. Pérola. Meu Deus do céu, gente. Vai, derruba. Derruba. Ele não pode mais sair daí, gente. Vai. Ai, meu Deus. Derruba. Derruba. Vai. Isso. Cuidado. Isso. Isso. Caiu, gente. Caiu, caiu, caiu. Gente do céu. Vamos pra dentro. Vem, vem, vem. Vai, vai. Derruba tudo. Derruba tudo. Vai, vai, vai. Continua. Isso. Não vai conseguir pegar a nossa família. Vem. Vão pra dentro. Vão, vão, vão. Vem, parecinha. Pérola, corre. Corra pra dentro. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, Tony. Gente, conseguimos. Conseguimos. Tá lá, gente. Será que dessa vez a gente vai conseguir capturar ele? É o seguinte, ó. Eu vou ter que acabar esse vídeo que eu vou ter que ajudar vocês. Vamos bolar um plano. A gente vai pegar ele e vai tirar a máscara dele, filha. É o hoje, filha. É hoje de uma vez por todas que a gente vai descobrir quem é palhaço maligno. Amanhã pro pessoal aqui. Então fala pra galerinha. Não perdeu o vídeo de amanhã. Não percam o vídeo de amanhã. Vamos lá. Bora, bora. Tchau, gente. Vamos, bora. Vocês foram muito corajosos. Parabéns. Vamos lá. Acordo e tento todo dia, tomo meu café. Quando o papai acordar já estou em pé. Eu chamo minha mamãe porque quero gravar. Mas olho pra piscina e já quero pular. É um, é dois, é três. Sou a Pérola Reis.